Boas pessoal bem-vindos a mais um vídeo no canal projecto zico e vamos já aqui é começar por baixar o som áudio que este jogo tem um áudio um bocadito elevado Ok espero que estejam a ouvir melhor agora só aumentar ligeiramente e vamos por óculos pronto é por causa muito bem-vindos aqui ao canal projecto zico e a mais uma nova série no canal que é o Kerbal Space Program neste caso o primeiro jogo da série que é basicamente um jogo de construir naves espaciais os foguetões mandá-las para o espaço recolher cenas e trazê-las para a terra para analisar e cenas assim opa aí é um jogo que já tem alguns anos 2011 mais ou menos em que era gratuito e depois já fizeram bastantes updates e o jogo agora está está muito bom eu joguei eu há cerca de oito anos penso eu coisa menos coisa e já tava muito bom na altura muito engraçado e agora com todas as atualizações que sofreu deve estar a última atualização foi em 2022 foi há dois anos foi assim há tanto tempo quanto isso porque entretanto também vão lançar o novo Kerbal Space Program 2 não é opa antes de começarmos podem apoiar o canal 99 centimos por mês não custa nada eu preciso do graveto para comprar um computador de sito engraçadito porque este este já está nas últimas não já há jogos que já não roda como vocês viram no Supermarket Simulator opa aí um euro aqui um euro acolá consigo comprar um computador zito comprar o computador não comprar a os componentes para montar o computador e depois até estou a pensar em fazer um um vídeo para para verem como é que se montou um computador não tem não é nenhuma ciência espacial passa a redundância não é então vamos aqui começar a ver os outros setinhos no estandinho e aqui deve estar tudo bem aqui ó ok aqui também não está nada mal pronto acho que está tudo bem no geral e vamos continuar e então aqui no jogo o que é que nós temos temos o jogos gravados não é começar a começar novos os treinos e cenários tipo a cena de cenários tipo da NASA por exemplo este aqui aprende mais sobre como é que a NASA quer direcionar os astróides e afins para fazer isso mais tarde opa mas eu vou começar mesmo é o jogo por fazer o training porquê porque eu aqui abri aqui a cena para a cena para jogar a moto carreira para pensar que tinha como é que jogava o jogo os partos básicos e quando não dou por ela em que basicamente é isto pronto tem vamos aqui fazer um um uma bistrinho uma bistrinho uma bistrinha rápida aqui então diz aqui como é que eu posso mexer-me aqui não sei o que muito obrigado e pronto e eu entre aqui aqui é onde nós fazemos as nossas naves e eu bem vamos começar aqui um tutorial e basicamente só me aparece isto pronto é a forma como eu posso mexer aqui não sei o quê e pronto opa eu não sei jogar já não jogo isto há muitos anos como já disse opa a melhor solução é mesmo irmos para os treinos porque senão isto vai dar porcaria pronto venho aqui se lançar aqui para o menu e vamos aqui então fazer os treinos porquê pronto e vamos começar então com começar e construção básica pronto e vamos fazendo estes tutoriais porque o jogo tem alguma complexidade tem alguma cena mesmo de física apesar de eu não ser físico e não ter bem a certeza das cenas mas parece que o jogo está bastante credível a níveis da física opa por isso convém 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 ah pá inteirar-nos primeiro da dos controles do jogo e da tudo o que está aqui por trás do jogo adão pronto vamos aqui começar a construção supostamente o a cena é ir até a lua e neste pequeno tutorial a meta é construir uma pequena nave e ensinar-nos como é que nós adicionamos e removemos as partes e alterar as configurações de cada parte e pronto e eu posso carregar no back button para corrigir as cenas e pronto a primeira cena vir aqui e aqui é onde nós montamos as cenas e pronto e vamos lá nessa o primo não ia passar os carritos lá as peças então temos aqui Delta V e pronto eu não sei depois pode ser que eu veja como é que isso funciona que eu não faço ideia mas pronto isto não havia nada na minha altura não faço ideia pronto estamos aqui dentro ou aqui à esquerda temos os painéis vamos começar por pôr o o controle a cena principal pronto pronto está para fazer tal coisa maravilha agora vamos pôr um paraquedas que é o outro nas utilidades ok utilidades maravilha bom e agora então podemos é o que eles nos ensinam a mudar as configurações de cada parte esta é a parte tipo top mas também torna um jogo difícil é que isto tem tudo tem tudo para ser tudo manual tudo este tem tempo aqui porcaria é que a خ invincible é bem burning o e pronto e que é isso é um um Pronto já tem paraqui e opções para caralho. Pronto, não interessa para o caso. Então vamos continuar. E agora, vamos por então aqui um Gundam Tour. Ok. Acho que assim estás a começar. Ok, isto tem muita força, diz o gajo. Tem muita força. Então agora basicamente tenho que tirar e pôr aqui. Ok, pronto. Pronto, tirei o grande e vou pôr esta miniatura. Pronto. RT 5 folia. E agora aparece aqui à direita, na parte de baixo, que é o staging. Conforme que for a viagem, tu carregas no espaço e fazes a descolagem, depois ativas o paraquedas ou então fazes a descopulação. Acho que é simples, descopular esta espécie, que eu vou levar para o seu lado. Pronto, não sei bem qual é que é a tradução de stage, staging stack, mas pronto. Já vamos ver. Pronto. Ok, eu posso adicionar e depois então ponho isto aqui, porque aqui de cima é as últimas coisas e em baixo é as primeiras coisas que acontecem. Exatamente. Pronto. 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 O quê? Ah, agora eu posso mudar aqui o nome da... Eu vou pôr... Primeiro, primeira, nave... Já estou a fazeres neira... Primeira... Save. Pronto. Qualquer das formas. Estas coisas não vão ser gravadas, isto é só para a brincadeira. Pronto. Done. E é isso. Então... É só isto? Deve ser. Porque agora é que vamos aprender os controlos básicos do voo. Pronto. Então vamos lá. Aprender os controlos básicos. E eles devem estar, a nave que nós fizemos. É seu. Exatamente. O piloto está... Isto é as cenas para rolar. Isto é os controlos, é os normais. Pity on and roll, não é bem a minha cena. Mas... Ah pá, e o que importa? É space. Bota para o ar. Agora... Temos aqui a bola de navegação. Temos aqui a bola de navegação. Tem muita coisa. E temos estes indicadores também que é a distância do nível do mar. Penso eu. Altitude. E a atmosfera, a densidade e o vertical speed. Também vamos encontrar por aí. Portanto, não tenho certeza aonde. Isto é só as dicas do paraquedas. Isto vai alterar a cor e diz-nos quando é que nós podemos ir ou não. E estamos prontos para descolar. Ok. Não é aqui um, dois, três? Não. Pronto. Então, vamos preparar para descolar. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Preparar para descolar. Opa. No novo. No novo. No novo. Quero ver esse programa. Vocês agora tem uma contagem. Uma contagem a sério. Não é? Aqui. É pá. É. Fazes tua contagem. Se quiseres. Se não quiseres. Pronto. No. No KPSP. Dois. Tens a contagem. Mas também podes passar logo a contagem e descolar logo. Mas. Opa. Pode ser. Depois ponho aí uma cena. Uma cena real dos caras a contar e tal. Só para fazer de conta. Não é? Então. O que é que isto diz? Press escape. Ok. Ah. É para ver. Está a ver esta aí. Pronto. Pronto. Nós estamos com uma velocidade vertical. É uma velocidade que seja isto. Uma velocidade vertical. Exato. Exato. É isto. Acho que. Um troço é pouco. Um troço é pouco. Um troço é pouco. Ok. Já. Já. Pois aí o paraquedas. Já. Está. Está. Na primeira fase do paraquedas. E acho que só quando então chegar aos mil metros. É que então ele vai. Vai abrir completamente. Pronto. Para irmos. Mais rápido. Então. Temos aqui. Tempos. E as pequenas. Temos aqui. Várias escenas. de monta. Olha. O paraquedas abre completamente. E estamos a chegar. Pronto. Nós descolámos dali. E agora acabamos ligeiramente ao lado. Enquanto temos a 230 metros de altura. Aqui lá é 74. Faltam cerca de 125 metros agora. Para descer. E chegamos. O pá. O descolar. O descolar aí. No teu paraquedas. Até eu fazia sem pensar muito. O problema é depois controlar. É fazer uma órbita. Desfazer a órbita. Pronto. Enfim. É pouco e pouco. Pronto. Está. Está feito. E esta parte está feita. Terminar o cenário. Descolámos. Aterrámos. E agora. A próxima cena. É. Construção intermediária. E vamos fazer. Um voo suborbital. É escapar da atmosfera. E retornar em segurança. Pronto. É basicamente. Como está a fase agora. O. Virgin Galactic. Eu. Acho que é muito por aí. Opa. Olha. Neste episódio. Vamos ficar só por aqui. Eu quero tentar fazer. Episódios mais pequenos. Vamos. Opa. Parar na lua. Da lua para não sei para onde. É. Acopular. Ou duas aves. Duas naves no espaço. Redirecionar asteroides. Opa. Se um gajo não fizer isto. Um gajo não sabe. Vamos a dizer. Não sabe. Precisamos fazer das cenas. Pouco a pouco. Fiquem desse lado. Já sabem. Apoiem o canal. Subscrevam. Deixem like. Comentário. O que vocês quiserem. Está tudo bem. Fiquem só desse lado. Até uma próxima. E abraço.